Só que o Mato Grosso não é que nem o Rio Grande do Sul que tu anda aqui pra qualquer lado Tu encontra uma cidade ou grande ou pequena, uma vila, um bairro, uma tribo de índio, uma invasão de sem terra Sempre há algum movimento aqui, lá no Mato Grosso Tu invermeia na Quespoerã Percurando uma cidade que tu ouviu dizer que tem Mas que não se aproxima nunca O povo que não gosta de vizinho Aquilo é gente que já morou no mesmo terreno que a sogra e não quer ninguém mais perto agora É um povo querido, um lugar lindo, o Mato Grosso Aliás, o Brasil não tem lugar que não seja lindo, tudo é lindo nesse país É longe a cidade, olha as outras E o 4 horas da manhã, dirigindo a caminhoneta, nós tudo nervoso, cansado, com sede, com fome, com sono A cidade não chegava nunca A minha caminhoneta é movida a leite de caixinha Daqueles que eles botam soda cálcio, cagam oxigenada, acetone Mesmo quando a polícia prende uns aí que tem isso Não, que saudade do tempo que os leiteiros botavam água no leite Tinha gente que se queixava ainda A mamãe era uma Eles levavam leite lá em casa, umas garrafinhas de vidro A mamãe se revoltava Só porque às vezes iam lambari na garrafa Marcaram entrevista Marcaram entrevista